Só o frango está fora de posição Frango, nada mais que frango Tentei resistir Defumado com printings E ai sex Tá vendo pelo lado de cá né Maravilha Você eliminou o bruxo Pimba Não eliminei porra nenhuma Estão recuando, suave Eu não tenho energia e nem vou ter Por causa da oriça A oriça não é um Personagem que vai ficar na frente do escudo Pra tomar uma lenhada Preciso de um Um personagem mais Qualquer E ai é foda Ajuda tio Atrás de você Atrás de você Você ao menos Ah agora nós temos um Rhyne Agora nós temos um Rhyne Agora sim Jovens Eu tenho um A Eu tenho um A Eu tenho uma A Eu tenho um A Eu tenho um A Ficando tonta em duas lives ao mesmo tempo. Sem dor não tem graça. Opa! Quase com grave, jovens. Meu supremo está pronto! Vamos lá. Tentar parar aqui no segundo ponto. Meu grave. Opa! 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 Tem ninguém pra combar velho Peguei absolutamente ninguém, é isso aí. Tá, ó, show! De bola Não tem uma cal, não tem uma voz no vice-chat Vai dizer que não é da hora ver as duas perspectivas em live? Certamente, várias perspectivas O gêjo tá com bolinha, não vou conseguir matar ele com pouca energia Vou tentar farmar meu ult pelo menos, que é o que tem Puta merda, velho E aí Oha Ai 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 ai, vamos lá, vamos que vamos que vamos que vamos Vamos lá jovens Começando o ataque Vou ter o objetivo de voar Começando o ataque Escuta, ta me irritando Temos a Brigitte, aaaaaaah Pegaram o Rantaro, ok Isso ai, é o que tem Ai faltou o front line, como faço Vai a Brigitte de front line Nene Isso é foda, eu fico com ótimos números Mas perco do mesmo jeito Gosto de jogos mobas Como LoL e Dota Joguei Dota por 3 anos e meio Joguei Dota muito, muito tempo Gosto, mas pra live streaming não é tão legal E eu to bastante enjoado Depois de Dota Não sei Eu cansei na real Deu Rantaro O Arir do Itaco Vamos tentar tankar um pouco Esse game vai demorar a morrer Pulinho, quebra cu Ok Nene Deixa eu ver se eu farmo um Gravitão Pera, Liser, Pera, Liser Pera Vai terminar o Zenyatta aqui? E ai a gente gravida Pera, Liser Pera, Liser Pera, Liser Pera, não tem Falou alto, né? Tomei demais Hmmmm Dash, qual o seu editor favorito? O Speed Não, Baza Games Mob da Blizzard é legal Ahn Eu joguei os 3, o meu preferido foi o Dota Olha A Brigitte é meu main tank A Brigitte é meu tank Ok, ok, solo ult Não, na real não, pegou todo mundo Pegou eu e a Brigitte Que estava energizada Grande Brigitte Nossa main tank Eu joguei 4 e não gostei de nenhum E o que eu mais detestei foi Dota Isso ai Oh tio, oh tio Pega um main healer, na moral Um de 3 healers Dois tank Xin xin Vou morrer aqui O cara fala Vai morrer Mas eu dou uma bolha nele e não morre Como faz? Pensei que ele ia morrer, cadê a morte? Tava esperando a morte Morre logo Morre logo, velho Vem cá Toca a bolha Queima esse Reinaldo, velho Pelo amor de Deus Nossa Vou empurrando meu carrinho de pipoca E chamando E chamando as molecada As mulherada Para provar minha pipoca Sem da doce, da salgada Você pode escolher E pipoca quer levar Quem quer no sacão Quem quer no sacão E pediu da moda Opa, opa Da doce, tem direito a leite Moça Você pode botar tudo na sua boca Eu ia shieldar aquele Genji lá, ó Mas não rolhou Ia shieldar o Genji, mas não rolhou Não esteve rolhando Você pode botar tudo na sua boca Tem um grave Não tem como Não sei Você pode botar tudo na sua boca Que beijinho do WoW é esse? Esse é Blizzard World A carga parou Vem, 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 isso Me dá doce Me dá doce Me dá salgada Você pode escolher Bro-brow, bro-brow Vê se o Genji consegue Não, acho que não consegue É o frango Frango! Nada mais que frango Opa, pegamos a linhata deles Tá vai G. G já. E aí, meio original? Qual herói recomendado para usar, para upar rank mais rápido, considerando um jogador mediano? É o que você joga melhor, cara. Até o diamante é o que você joga melhor. O frango tem voz de locutor. Frango, nada mais que frango. Passou no high ground. Status da carga, morreram. Isso ai. Ah bichão! Olha lá. Diagobis que... Tem um voltando! Derrota! Ah sim, tem que falar assim ó. É... Obrigado queridos pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, deixe seu comentário. Beijo do Dash e até a próxima. Estamos 2 barra 4. Go, go, go. Buscar vitórias. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.